de começar a live falando isso e não falei que é um agradecimento justamente pela ajuda que muitos me dão né às vezes o cara eu falei até do vídeo aí né eu ia falar isso no início da live e não falei e acabei começando a gameplay e não falando foi bom você e passa isso não eu faço isso não pera calma aí agora tem que matar esse bichão aqui primeiro se não eu queria dar uma magia forte aí mano tá agora eu consigo falar agora eu consigo falar é o seguinte